A resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos é recomendatória. O estado de atenção sugere uma série de medidas, seja para estimular o reuso da água, a captação e o armazenamento, inclusive pela indústria, até, se necessário, limitar a quantidade de água usada para irrigação na agricultura. A decisão de adotar o estado de atenção se deve à queda na vazão dos rios no Espírito Santo. Para se ter uma ideia, aqui na região metropolitana de Vitória, os dois rios que abastecem a população estão com uma vazão cinco vezes menor do que a média anual. O rio Jucu caiu de 30 mil para 8 mil litros por segundo, e o Santa Maria de 18 mil para 4 mil litros por segundo de vazão. O rio Santa Maria da Vitória, ele demonstra uma vazão de 4 mil e 5 litros por segundo, então a crítica dele, a vazão crítica é 2 mil e 600 litros por segundo, então ele tem, ele está numa vazão ainda dentro do aceitável. É lógico que nós estamos monitorando esses cursos d'água, como o rio Jucu, Santa Maria da Vitória, rio Itapemirim, os principais rios. A resolução recomenda também que as 78 prefeituras do estado tomem medidas para proibir o desperdício, como não regar jardins e não usar mangueiras para lavar carros e calçadas. Segundo o diretor, a expectativa é de que em janeiro, com as chuvas, a situação volte à normalidade. Janeiro é o mês mais quente que nós temos, temperatura mais elevada. Mas se essas chuvas voltarem a cair, a gente tem um pouco mais de segurança hídrica. Mas a questão do abastecimento, nós temos conversado diretamente com a Cezan, estamos sempre integrados com eles, em parcerias até com os demais atores. Nós vamos avaliando a situação juntamente com essas instituições, principalmente a Cezan. Procuradas, as prefeituras da Serra e de Cariacica informaram que já adotam ações para o uso racional da água que estão em sintonia com as recomendações da Agência Estadual de Recursos Hídricos. As prefeituras de Vila Velha e Guarapari informaram que vão adotar medidas para seguirem as orientações contidas na resolução.